Olá, hoje a gente vai trabalhar sobre gêneros textuais. A gente já trabalhou um pouco sobre carta, mas o que a gente vai fazer hoje é retomar as teorias da Grécia Antiga sobre cada gênero textual. Para isso, a gente precisa pensar que cada gênero tem características específicas. Então, quando a gente pensa logo em gêneros textuais, o que a gente precisa pensar é que essas obras literárias foram categorizadas por gregos antigos. O principal nome que nós temos é um filósofo grego bastante conhecido, estudado por todos, que é Aristóteles. E aí ele dividiu esses gêneros textuais em três, épico, lírico e dramático. O lírico, ele dizia que é a palavra cantada. O épico, a palavra narrada. E o dramático, a palavra representada. Primeiro, a gente foca no gênero lírico. Ele é caracterizado pela demonstração que nós tínhamos de emoções e sentimentos. Então, melódico, rítmico e poético. Então, nesse gênero lírico, o que a gente tem como principal é a subjetividade. Escrevendo em primeira pessoa, utilizando o eu lírico. A palavra lírico vem do latim, que significa lira, que é um instrumento musical feito de cordas e que transmite um som suave, exatamente por causa dessa subjetividade e dessa importância que era dada às emoções e do sentimento. A partir desse tom mais rítmico e poético, que é exatamente o que a gente vê aonde? Na poesia, essa lira, ela era bastante usada na Grécia Antiga. Porque aconteciam ali os recitais de poemas, onde as pessoas então recitavam os poemas e eram acompanhadas exatamente por essa lira. E aí, lembrando disso, ele nomeou de gênero lírico. O gênero lírico, a gente começa pensando na poesia. Porque a poesia é uma forma de se retratar opinião e visão desde sempre. Então, não só agora. A gente vê muitas pessoas falando sobre a desigualdade, sobre os problemas, ou até mesmo sobre os sentimentos que tem através da poesia. Isso já acontecia desde a Grécia Antiga. A estrutura de escrita é baseada na formação dos versos. Então, nós temos versos, cada verso representa uma... Cada verso não, um conjunto de versos vai representar a estrofe. E geralmente a poesia, ela não tem um tom muito objetivo. O tom é mais subjetivo, né? Então, a gente apresenta a maior subjetividade. Nós apresentamos mais figuras de linguagem, né? As palavras com um tom mais literário e menos de acordo com seus significados, né? Como a gente aprendeu, é um tom que tem maior conotação que denotação, né? Então, tem mais metáforas, tem mais figuras de linguagem, né? Um tom mais metafórico, inclusive no seu conteúdo, né? Com relação aos sentimentos, com relação às emoções. E aí, um exemplo que nós temos é a poesia de Vinícius de Moraes, que chama Soneto de Constrição, que diz... Eu te amo, Maria. Eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doenças. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. E por aí vai, né? O que ele quer mostrar aqui? O sentimento que ele tem por Maria, né? O amor que ele tem por Maria. Então, quando a gente pensa na poesia, a gente pensa exatamente nessa questão das emoções. E a poesia, ela acontece aonde? No gênero lírico. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Aristóteles deu para o gênero lírico uma subdivisão. E essa subdivisão começa na poesia, tratando sobre as emoções, sobre os sentimentos, a partir de uma subjetividade, né? Então, primeiramente, é isso que eu queria trabalhar com vocês.